Olá pessoal, no ar o Radar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos e gaúchas. A partir de agora, muita música, informação e conteúdo cultural para ti, ligado com a gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet. TVE.com.br é o nosso endereço, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu fica conectado com a gente de qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre esta quinta e o domingo. Na dica de hoje a gente fala do filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. E para fazer o som nosso de cada tarde, conosco aqui nos estúdios da TVE, Márcio Fulber e seu bando. É com vocês, pessoal. Passando o chapéu Eu vou passando o chapéu Passando o chapéu Eu vou passando o chapéu Não tenho mais dinheiro pra tomar um bom café Não ando mais de ban só de carona ou a pé Não tenho grana nem pro aluguel Então eu passo o chapéu Cada pé que eu visito sem espaço pra tocar É um pequeno morqueado que eu nem sei sair de lá Um banheiro já mofado e uma peça pra montar Ter um pico que o sol bata é difícil sem pagar Eu tô cansado dessa de marcar visitação Eu não aguento mais, eu vou fazer ocupação Pra ver se não dependo do chapéu Só pra pagar um aluguel Eu vou passando o chapéu Eu vou passando o chapéu Passando o chapéu Eu vou passando o chapéu A cada vez que volto uma surpresa pra se ver Vem pedra de citrino até escultura de ET Só falta agora eu tirar um coelho Do chapéu Do chapéu Márcio Fulber e suas canções cheias de histórias aqui no programa Daqui a pouco ele conta mais pra ti Porque agora a gente confere a dica do radar sobre o filme Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Que retrata trabalhadores da indústria têxtil de Pernambuco Roda aí! Tem alguma época do ano que você se tira feras ou alguma coisa? Elogiado o diretor pernambucano Marcelo Gomes Leva suas lentes de cineasta ao semiárido agreste Precisamente a cidade de Toritama Localizada a cerca de 160 quilômetros de Recife Considerada a capital brasileira do jeans Lá, mais de 20 milhões de roupas são produzidas todo ano Em fábricas caseiras por quase todos os seus 43 mil habitantes São as peças que vão pra todas as partes do país e do mundo Essas que eu e tu usamos O negócio é você trabalhar mesmo Não tá conversando, não tá se empocando É trabalhar, porque isso aqui é produção A peculiar realidade é que os proprietários dessas pequenas fábricas Conhecidas como facções Trabalham sem parar durante todo o ano Com exceção dos dias de carnaval Nesse período, eles vendem os bens e pertences que conseguiram Sem arrependimentos E como recompensa, fogem pra praias incríveis O documentário, em resumo, tem um questionamento universal A relação com o trabalho e o que fazemos com o próprio tempo Vida louca E nesta noite, logo mais ali pelas 7 horas O jornalista Demetrio de Azeredo Soster Lança e autografa o seu mais novo livro Operação Carreteira Austral Nessa publicação, ele fala da viagem que fez de bicicleta pelo sul do Chile E pra falar mais a respeito, nada mais justo Do que conversar com o próprio Demetrio Soster Que tá aqui com a gente Tudo bem, Demetrio? Tranquilo, Messias Essas ideias, né? De viajar de bicicleta, né? E de fazer esse registro, né? Em livro e também em doc, em documentário Elas surgiram, foi um combo aí, surgiu junto ou não? Eu sou cicloturista mais ou menos desde 2016 Eu viajo de bicicleta, passei mais ou menos desde 2016 Eu sou jornalista, durante duas décadas e meia eu exerci a profissão E eu sou escritor também E quando eu fiz a primeira viagem para o Uruguai Até Buenos Aires, a operação Banda Oriental Foi na volta, ou melhor, no caminho de ida Eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso E aí eu redescobri o escrever Seja pelo lado do jornalismo, seja pelo lado da literatura Na verdade, narrativas de viagem Então as coisas vêm mais ou menos juntas Tanto o cicloturismo, quanto a literatura E o ensaio documental, vamos dizer dessa forma E como é que é o processo de escrita de um livro Com essas características aí? Tu escreves durante o percurso, a quem te registra as tuas impressões Ou ao término da viagem? Como é que funciona? Eu começo vivendo a história Eu sou um pouco John Krakauer Um pouco Jack London Eu gosto muito de primeiro sentir a viagem Ao final do dia eu registro elas Questões básicas, mínimas Para que eu não esqueça depois Do que eu vou escrever, por exemplo, a distância Por exemplo, a cidade Por exemplo, o nome de alguma pessoa E quando eu retorno Quando eu dou por encerrada a viagem Quando eu estou em casa Aí sim Aí eu pego as anotações minimamente para checar nome, data Alguma questão assim mais pontual E quais as dificuldades de percorrer 1.815 quilômetros Em 25 dias aí no lombo de uma magrela, cara? Cara, a grande dificuldade está na cabeça da gente Essa é a principal de todas as dificuldades Por quê? Porque as pessoas, ah, 1.815 quilômetros Sim, ano passado foi 1.870 E antes disso 1.830 O 1.800 é coincidência 1.800 é que, enfim Mas a grande questão é que a gente não viaja Para performance e nem para competição A gente viaja para turismo Então, um dia pedala 60 quilômetros Outro dia cento e poucos quilômetros Então, eu chamo isso de uma cicloviagem De uma viagem muito orgânica À medida em que É mais importante que chegar ao destino Até porque nem sempre a gente tem um destino Ele acontece no caminho É nós encontrarmos as pessoas Nós sentimos os cheiros Ouvirmos os sons Até mesmo as eventuais dificuldades O pneu furado Alguma coisa faz parte do processo Por outro lado, deve ter aí, né? Deve ter visões maravilhosas Numa viagem dessa perspectiva, né? Que momentos ainda persistem aí na tua retina Dessa última viagem? Eu costumo dizer que são belezas sobrepostas Assim, é A carreteira austral, para quem não conhece Mal comparando, é um projeto semelhante A que os militares fizeram com a Amazônia Só que o Pinochet, no Chile Fez uma estrada maravilhosa De 1240 quilômetros Para a integração daquela parte do Chile E ela hoje se transformou Numa espécie de meca Do cicloturismo internacional Eu encontrei, por exemplo Gente de Taiwan, Dinamarca Bélgica, Alemanha Holanda, Colômbia Argentina, enfim Só três brasileiros Só três brasileiros E dá metade para o final À medida em que começa a se aproximar De Ushuaia, Calafate De Altem, enfim É difícil dizer É tudo lindo demais É, tu comentaste, né Que é o caminho de Compostela Do cicloturismo, né Metaforicamente, sim E aqui no Brasil Como é que está o cicloturismo? O cicloturismo Ele existe já há bastante tempo No sentido de que Há gente que viaja há muito tempo Eu estou escrevendo a biografia De um amigo Miguel Lavish De Santa Cruz do Sul Que na década de 80 Foi até Los Angeles Estados Unidos De bicicleta Desde Santa Cruz do Sul Durou seis meses Ele existe Como prática ciclística Mas agora É que ele começa A tomar corpo No sentido de que Eu estou escrevendo livros As pessoas estão fazendo documentários Começa a ver sites De redes sociais Falando do cicloturismo É bem diferente Por exemplo Da Europa E dos Estados Unidos Que são América do Norte Que milhões de dólares E milhões de euros Por ano Que toda a cadeia gira Assim Onde as pessoas Viajam muito de bicicleta Mas está acontecendo Está começando Demetrio O lançamento do livro Acontece hoje, né O livro aqui E o DOC também Lá no Baru, né Isso Vai ter exposição de fotos também A gente vai estar projetando Eu selecionei aí Umas 150 fotos Das tais Belezas Sobrepostas Assim E está todo mundo Super convidado Para, enfim Participar E ir lá Conversar um pouquinho Sobre cicloturismo Lá no Baru, né Que tem uma comidinha Brasileira especial Lá também, né Lugar lindo Maravilhoso Cheio de gente bacana E, enfim Vai ser um prazer Muito grande Receber todo mundo lá Tá certo Obrigado por tua participação Aqui no Radar Eu que agradeço A gente faz um rápido intervalo E já volta Com agenda cultural Mais entrevista E música aqui no Radar Não sai daí Música Andando por aí Procuro um lugar sossegado Pra fazer um som Que não haja nem uma sirene Pra trocar o tom Sigo em frente Procurando um bom lugar Pra tocar Nem sempre é fácil Mas não vou parar Até achar Andando por aí Procuro um lugar sossegado Pra fazer um som Pra fazer um som Que não haja nem uma sirene Pra trocar o tom Que tem uma sombra De certo Uma água bem perto Pra gente tomar E não seja só de concreto E de ferro A rua que a gente parar Sigo em frente Procurando um lugar Pra tocar Nem sempre é fácil Nem sempre é fácil Mas não vou parar Que tem uma sombra De certo Com água e banheiro Bem perto E uma vizinhança De boa Já faz uma mão Andando por aí Procuro um lugar sossegado Pra fazer um som Que não haja nem uma sirene Pra trocar o tom Nem sempre é fácil uses Que não haja nem uma sirene Que não haja nem uma sirene E não tem sombra Nem sempre é fácil E não tem sombra Agora que eu encontrei Já posso dizer o que eu quero falar Que esse chapéu na minha frente Não é só sustento de alguém que não quer trabalhar Eu paro na rua, no parque, no bar, nas esquinas E sob o luar Pra falar um pouco da cultura Seu dever é poder estar na rua e com o povo falar Tanto por aí, tudo por um lugar sossegado Pra fazer um som Que não haja nenhuma sirene pra trocar tom Que não haja nenhuma sirene pra trocar tom Que não haja nenhuma sirene pra trocar o tom Estamos recebendo aqui no Radar Márcio Fulber e Bando Vamos conhecer mais as histórias do Márcio Bem-vindos, guris Márcio, vamos falar inicialmente sobre tua formação musical Como é que tu começou na música E como é que tu conheceu essa sonoridade aí do Dixieland Na música mesmo eu comecei em casa Assim, em casa e com os amigos, né? O Fausto foi um cara que me apresentou muitos estilos musicais Mas principalmente me apresentou o blues e as raízes da música afro-americana, né? Aham E a partir daí a gente tocava com bandas de blues, de rock, né? Até que em 2012 A gente tava tocando eu, o Fausto e o Ronaldo Pereira E conhecemos o José Baroni Que é aqui em Porto Alegre E nesse quarteto a gente formou o primeiro projeto Bando Antigueira Na época eu não conhecia também o Washboard A formação original era eu no Washboard O Fausto no violão O Ronaldo Pereira no saxofone E o José Baroni no contrabaixo Sim E a partir de 2012 que a gente começou a conhecer um pouco mais Essa mistura de sonoridade Da música do jazz americano Depois com a música cigana Que entrou o acordeon no projeto também E foi mais ou menos por esse período E o acordeon como é que tu descobriu? Esse que tá na base aí, né? Do forró Pé de Serra, né? É, também A Sanfona ela surgiu em 2014 Quando eu fui viajar pra São Paulo Participar de uma ocupação cultural lá Que é o Ouvidor 63 Considerada hoje a maior ocupação artística da América Latina Pelo menos na época tinha esse nome, né? E lá eu acabei de lá indo viajar por Minas Gerais E montamos a caravana Gypsy Então a gente começou a tocar outra vertente de jazz Que é o jazz cigano Porque o primeiro estilo que a gente tocava em 2012 Era o jazz de New Orleans Conhecido como Dixieland Que era o primeiro gênero do estilo E o jazz cigano ele já surgiu nos anos 30 na França Com a mistura do jazz americano Com a música cigana do Django Reinhardt Lá com os Romani, com os ciganos Sim, e as tuas músicas elas tem muito de autobiográficas, né? Falam bastante sobre tua trajetória aí, né? Sim, fala muito dessa trajetória que eu cursei junto com os amigos, né? Que a gente também veio muito nessa mesma busca De poder levar a arte pra rua De poder conhecer esses estilos mais ancestrais, assim Que foram influência pra música, né? E com esses anseios Tanto eu quanto esses amigos Fomos de formas diferentes viajando E conhecendo novas formas de pensar Novos movimentos E eu fui escrevendo essas histórias Um pouco com o Bando Antigueira Nesse primeiro momento até 2014 Um pouco com a Caravana Gypsy A partir de 2014 E depois montamos Começamos a montar o Bando Ou os Bandos, né? Sim São sempre vários músicos Que são parceiros nessa história, né? E vocês estão se preparando pra cair na estrada de novo, né? Não de bike que nem o Demetrio aí Mas de Kombi, velho Como é que estão os preparativos aí dessa trip? É verdade A Kombi veio esse ano, né? Então a ideia é justamente expandir sempre essa ideia Tanto a sonoridade Quanto os pensamentos que a gente leva na música Da arte de rua Da arte em si, né? Da cultura Como uma forma de transformação social mesmo Então pra poder expandir essa ideia Então nada melhor do que Realmente estar na estrada E trocar, né? Literalmente com outros músicos e artistas E pessoas de todos os lugares Que a gente possa passar Vocês têm essa pegada aí De artistas de rua, né? Como é que está a relação Entre o público E o artista nas ruas aí do Brasil? É sempre bastante relativo, né? Depende de cada lugar que a gente vai Uma coisa que pelo menos eu tenho percebido Nessas viagens que a gente vem fazendo É que cidades que têm um turismo Mais cultural Como por exemplo Ouro Preto Ou cidades Que têm esse nicho, assim Cultural mesmo Ou em cidades que têm bastante Bastante nativos Que se encantam com coisas novas Com coisas diferentes Cidades maiores, assim Grandes metrópoles Ela tem a vantagem De ter bastante diversidade Mas tem a dificuldade de acesso às pessoas Porque às vezes em cidades mais grandes Tem uma dificuldade um pouquinho diferente Por causa de realmente toda essa diversidade Não só da cultura Mas da sociedade Dentro da cidade grande, né? E o chapéu O chapéu tem toda uma simbologia, né? Para quem trabalha e vive dessa arte aí, né? O clipe que vocês... O primeiro single aí que vocês tocaram, né? É o do clipe Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso Sobre o processo de produção deste clipe também O clipe, ele veio... Ele está vindo bastante como registro, assim Histórico, né? Ele foi um Frankenstein, né? Foram alguns momentos que foram sendo gravados Aos poucos Até que no verão passado Sem ser esse que passou o anterior A gente viajou eu e o Bernardo Boss Que é um outro amigo que também toca violão nesse projeto E junto com o Javier Dornelis A gente fez uma viagem até a Chapada Diamantina na Bahia Passando por alguns lugares que a gente já tinha passado em outros anos Justamente para poder captar as imagens E ele fez, então, imagens em primeira pessoa Da visão do chapéu sendo passado Então essa foi a sacada para fazer esse clipe Juntando essas imagens Então o que a gente vem fazendo nesses anos Mais esse verão que a gente foi com o objetivo bem específico De registrar esse momento, né? Tá muito lindo o clipe Bem orgânico ali Cara, vamos dar agenda, então, rapidamente Para a gente ouvir mais uma de vocês Vamos lá Dia 5 tem a Mostra Jazz na Praça Que veio a partir do financiamento do Funcultura Dos editais lá de Novo Hamburgo Em caso de chuva vai para o dia 12 de outubro A gente tem também... Me ajuda a lembrar, Cauê? Dia 4 tem apresentações no centro De meio-dia e fim de tarde Em Novo Hamburgo Sim A Mostra Jazz também em Novo Hamburgo Na Praça Eitor Vila Lobos E dia 19 de outubro também tem a Feira Viva Que acontece na Praça da Bandeira Legal Que é durante o dia E dia 13 de outubro, no domingo A gente toca no Bárbaro Cervejas Especiais Aqui na Ramiro Esquina com a... Com a... Não me recordo agora Mas ali na Ramiro Pertinho das Radoranhas Tá, beleza E o que que o Bento Figueiredo O que que vocês vão tirar de chapéu agora Para encerrar o radar? Vamos fazer a Na Estrada Na Estrada então Que foi a primeira feita na viagem Tá certo A gente vai se despedindo Lembrando que tem reprise Dessa edição do Radar Às 11h30 da noite Mas antes de encerrar A gente confere mais uma ainda Então com o Márcio Fulber Na Estrada Uma ótima noite Tchau 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 Em queda livre vou mergulhar na vida Deixar curar as feridas que a história vai me dar E transformar a cicatriz em rosas Espalhar em verso e prosa nas cidades que eu passar Estou pegando carona, dessa vez eu dormi numa cama Na estrada não tem muito o que escolher O que passou ficou pra trás, as coisas ruins eu não penso mais Agora o que eu quero é viver em paz Coloquei o carro pelo dedão, voei da moto e pisei no chão Pulei da cachoeira em São Tomé Andei na roça de caminhão, tirei pirata de ocupação Agora o que eu quero é viver em paz Estou pegando carona, dessa vez eu dormi numa cama Na estrada não tem muito o que escolher O que passou ficou pra trás, as coisas ruins eu não penso mais Agora o que eu quero é viver em paz